Para mim foi necessário, muito necessário, porque eu estava sentindo muitas dores, então não foi algo tipo assim, ah, eu estou gorda, eu quero emagrecer, não foi isso, foi algo que vinha me incomodando há muito tempo, e o processo da reeducação alimentar, inserir os exercícios físicos na minha vida, então foi um pouco complicado no início, como é para todo mundo, mas eu acho que persistência é o ponto, é você querer, é o principal de tudo, né, e quando eu conseguir chegar ao meu objetivo de fora, eu não estou mais sentindo dor, estou me sentindo bem comigo mesmo, as roupas estão bacanas, tá legal, eu parei, eu não tive aquela loucura de, ah, eu quero o corpo ideal, o corpo perfeito, tem que ser malhado, tem que ser, não existiu isso comigo, eu só me senti bem, então a vai falar que me senti bem, eu parei.